Se eu tô caindo, não sei porquê, mas eu tô caindo. Agora é uma... um desafio que a gente não pode cortar em nada, então agora eu tô cansado de dançar. Se eu tô caindo, tô caindo, não posso cortar em nada, só fazer com o corpo pra beber, ó. Se eu viver agora, mas, mas, não dá pra fazer nada, não dá pra subir aqui, não dá pra subir aqui. Se eu morri, só tem três itas, então eu morri. Duas itas. Tá bom, tá bom. Não sei, eu não sei. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tudo bem que você tem que fazer isso aí, não sei, 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 não sei. Tá terminada pelo minutes, tipo? Se bem que eu vou fazer isso Se bem que eu falo